Estou aqui com o grupo Giovanni Si, que se apresentou em Sertãozinho no último domingo fazendo uma peça teatral gospel, ou seja, gospel quer dizer, gospel é a palavra de Deus. A Laura está aqui comigo, está a Laura, o Vitor, o Mairam, a Nayara, a Bruna e o Marcos. Não errei o nome de ninguém, acertei tudo. A Laura explica, a emoção de estar em Sertãozinho, se apresentando num momento como esse, que todo mundo busca a Deus porque vivemos uma pandemia. Buscar a Deus nesse momento é uma necessidade, né? E eu acho que levar a palavra de Deus é um privilégio gigante, ainda mais com teatro, né? Que é a nossa vida, de certa forma. Então, as pessoas necessitam de Deus e levar a Deus é um privilégio. Vitor, a emoção também de levar a palavra de Deus. Como surgiu tudo isso? Como surgiu o Grupo Geovales? Nós iniciamos o nosso grupo há 20 anos atrás. Começamos com o nosso líder, o Kaique Oliveira. Ele teve esse chamado, ele sempre trabalhava com teatro, com as artes cênicas. Então, ele viu que existia essa necessidade dentro da igreja. Ele montou um grupo de jovens, de 15 jovens, e começaram a ministrar, espalhando amor, espalhando esperança, espalhando paz, a mensagem de Cristo. E aí, começamos a crescer o nosso número. E hoje, nós somos o Geovalesci, que temos muitas pessoas, muitos jovens missionários que estão aí apresentando peças pelo Brasil e fora também. Bruna, nos fale um pouco da história, da sua história no Geovalesci. Bom, já vai fazer sete anos que eu integro esse ministério. E, de primeiro, eu tinha um projeto de seguir uma outra carreira, e eu entendi a importância de usar a arte como uma ferramenta de comunicação, de enviar valores, de, enfim, propagar essa mensagem que a gente tanto acredita e sabe que faz diferença. Então, ao longo desses anos, eu estou tendo a oportunidade de me desenvolver não só como cristã, mas também como artista, como profissional, e conhecendo o Brasil e o mundo, vivendo essas experiências incríveis. Ô, Maira, o grupo Geovalesci, ele está envolvido apenas no Brasil, ou existem outras participações em outros países, outras cidades? Não, nós temos participações em vários países já. Ao longo desses 20 anos, nós já apresentamos peças em muitos países, muitas nações, e nós temos alguns projetos em determinados países específicos. Hoje, além de alguns trabalhos aqui no Brasil, como no sertão nordestino, nós temos também uma escola de artes na Índia e uma escola em Angola, que é o nosso principal projeto, que existe desde 2009 já. E, nesse projeto, hoje, nós cuidamos de mais de mil crianças, cuidamos de órfãos, viúvas. Então, além de todo esse trabalho artístico, nós temos também vários projetos sociais. Nayara, a sua história com o Giovanni C, como foi que aconteceu? A minha história com o Giovanni C começou há dois anos, quando eu fiz a audição para o musical Radassa e comecei no Azusa, eles me chamaram por Azusa. E aí eu comecei nesse musical e depois comecei a ministrar. Eu comecei a conhecer melhor o trabalho do Giovanni C, e eu realmente vi como é lindo. Realmente me... Oh, meu Deus do céu! Desculpa! Mas eu vi como é lindo. É emoção de falar de algo tão lindo. Usar a arte para Cristo é realmente um privilégio. Teve algum momento que você pode falar aqui com a gente que você se emocionou profundamente e tocou, seja no palco, seja na vida, que o Giovanni C é muito hipotético para você. Olha, para mim, sempre a parte que mais me toca é ver a reação das pessoas. Vendo a gente, vendo a arte, com a mensagem que a gente leva, que é uma mensagem muito forte. Então, para mim, isso é o que mais me toca. Ô, Marcos, você, assim, que tem uma experiência talvez um pouco mais larga em relação a todo o grupo que está se apresentando, nos fale um pouco da sua experiência, o que representou para você o Giovanni C? Bom, o Giovanni C representa para mim, na verdade, quase que 50% da minha vida, que eu já iniciei desde 2000, ao longo desses anos, como o próprio Mairon já havia informado, ministramos em vários países, já saímos do Brasil. Então, praticamente, eu moldei a minha história aqui dentro. Foram exatamente 20 anos em que nós estamos aí nessa luta, nessa caminhada. Já fui para a África, para a Angola, conheci o desenvolvimento do projeto, tanto o desenvolvimento inicial da companhia com o seu último todo. E eu acho que é isso. Quase metade da minha vida, a minha história está sendo moldulada aqui dentro. Neste domingo, você se apresentou em setorzinho. Como foi a representatividade? Como foi a receptividade? Bom, um povo excepcional, principalmente os da casa, excepcionalmente bem receptivo. E a igreja da qual nós estivemos ontem, também, nesse domingo, foi muito bem calorosa, a receptiva. E nós vimos, pelo entender do povo, que eles também compreenderam a mensagem transmitida, e foi muito impactante. Nayara, qual a sua palavra ao pessoal que está nos assistindo agora no meu canal, e também está ouvindo a rádio comunitária, porque também está na rádio, que a gente vai levar, na STVI, em relação a este momento e a Jesus Cristo. Bom, convido vocês a conhecer Jesus, aqui nesse momento, não só nesse momento, é muito importante, mas conhecer mesmo, eu sei que você não vai se arrepender. Está ok. Alguma outra informação que alguém queira passar aqui? Uma pergunta que eu esqueci de fazer, alguma coisa? Tudo ok? Então, está certo. Essa foi a nossa participação para a rádio comunitária, para a STVI, e também para o meu canal, onde entrevistamos aqui o pessoal do grupo Giovanni C. o pessoal do grupo Giovanni C. E aí o pessoal do grupo refreshing o pessoal do grupo